Segundo o secretário de defesa social, a mudança no trânsito na rua Salvador de Simone foi reivindicada através de um abaixo-assinado elaborado por alguns moradores. Tendo em vista uma rua muito estreita e que permitia até então o estacionamento de ambos os lados, então era uma via de complexa trafegabilidade. O pessoal estacionava dos dois lados, impossibilitava que vans, veículos maiores, trafegassem pelo local então, por questão de coerência e também de evitar esses pequenos acidentes que ocorriam, porque a Salvador de Simone, a dois quarteirões para baixo, ela é sentido único, então nós demos uma continuidade nesse sentido único até o final da Salvador de Simone. A rua fica no bairro Vival de Leite Ribeiro e agora só é permitido descer por ela. Para o Miguel, morador do bairro, a mudança atrapalhou. O problema é que está causando um transtorno grande para a gente que mora aqui na rua. Então, além de causar essa dificuldade para acessar aqui esse trecho da rua, está congestionando mais ainda a avenida Juscelino Kubitschek, que é a paralela com essa rua que eu moro. Ainda segundo o morador, alguns veículos continuam subindo pela via. O ônibus continua passando aqui na contramão e o caminhão do lixo também, porque, pelo que eu percebo, eles não têm outra alternativa. Então, está prejudicando não só os moradores, como também o serviço de coleta de lixo e também o ônibus. Por quê? Aqui, subindo até o final da rua, aqui é acesso para outros bairros aqui do lado de cima. Então, está prejudicando quem mora lá para cima também, porque o pessoal acessa por aqui.